O que é Deus? Um Cristo que é o mentor, que é o guia, que é o anjo guardião, que nós chamamos de eu superior. O Cristo em nós, ou a vontade que é a gerente da própria mente. A mente é uma emanação da consciência, a vontade está a serviço dessa consciência profunda. Então ela gerencia a própria mente, segundo Emmanuel e segundo Joana de Angeles, está a serviço da consciência profunda. A consciência profunda no espírito, que é ao mesmo tempo. A consciência profunda, que é o que há de mais nobre no espírito, o reino de Deus em si. E ao mesmo tempo, a mente é uma emanação do. A vontade está a serviço do espírito, da consciência profunda, gerenciando a mente. O perispírito é uma criação da própria mente, e o corpo físico uma criação deste. De modo que todos eles, da vontade, a mente, o perispírito, o corpo, todos estão dentro do espírito. Inclusive a superconsciência, o inconsciente, o subconsciente e o consciente, por sua vez. Então a superconsciência é o que há de mais nobre no espírito. O inconsciente, o inconsciente, o que ele angariou das vivências que experienciou, mas ainda não aprimorou, para estar qualificado para integrar nessa superconsciência. O subconsciente é uma fração diminuta do inconsciente, gerenciada pelo superconsciente. Mas pode ser ressignificada pelo consciente que somos nós. Nós estamos trabalhando no consciente, na mente. E se eu penso em algo enobrecedor, eu estou em conexão com a superconsciência no espírito. A causa do meu existir. Se eu quero mais do mesmo, do que eu já estou vivenciando, porque quem define o meu comportamento é o subconsciente. Mas se eu pensar na maledicência, na fofoca, eu estou em conexão com o umbral em mim. O que nós chamamos de inconsciente, onde estão as perturbações, os traumas, conflitos e etc. Se assim é, porque são vários autores a dizerem a mesma coisa, nós vamos falar nessa série que exemplos não nos faltam de seres que compreenderam essa realidade que eu estou falando para vocês. Vivenciaram as suas vidas como almas, frações diminutas desse espírito. Qualificada esta alma pela superconsciência, pelos valores enobrecedores. Se ela apenas quer ser mais um entre a multidão, ela está sendo conduzida pelos elementos do inconsciente no subconsciente e também do superconsciente. Mas normalmente esses elementos geram o que nós chamamos de automatismos. Pequenas almas instintivas que governam o universo mental em parte, perispiritual e físico. Nós queremos ser conduzidos pelo físico, pelo perispírito, que é constituído de instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, estados de inteligência. São esses seres que nos dominam, nos comandam? Ou as imperfeições morais que estão no inconsciente? Ou sou eu no consciente que defino qual o Senhor que eu quero servir? A Deus que está em mim, o Deus interno? A superconsciência, o reino de Deus, o reino das virtudes nesse espírito? Ou eu quero simplesmente servir ao inconsciente? As perturbações morais? Ou ficar um tempo enorme no mesmismo, na modorra, nessa ociosidade perturbadora? Foi muito claro o próprio Senhor Supremo do nosso orbe terrestre. E no Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E Joana de Andes, na obra O Despertar do Espírito, e mais claramente na obra Espírito e Vida, para ser mais exato, ela vem dizer que Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E Emmanuel vem nos dizer, na obra Irmão, na lição Renúncia, que o Evangelho está em nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio Espírito. Consciência ou super consciência é o reino de Deus em nós. Coração no Espírito é o mental superior, o emocional superior, Juntos numa fusão, conhecimento e amor vivenciados, geram o campo intuitivo, ou seja, as virtudes.